Sarava Abanda, meu nome é Jonathan, eu faço parte do Templo Sete Renos, do sacerdote Marcius Malik. Eu vim dar um breve depoimento de como estar nesse chão. Então, o Marcius Malik, ele é iniciado, tem mestre, tem mão de faca, é uma pessoa que estuda muito para ensinar os iniciados do seu tempo e para fazer esses vídeos do YouTube. Ele é muito esforçado e guiado pelos seus ancestrais, sou muito grato às entidades e a ele e sua esposa, que me mostraram esse caminho maravilhoso. Bom, eu trabalhava numa empresa de portaria há uns nove anos e eu já estava querendo ser mandado embora. Eu já fui trocado de posto porque o posto encerrava, daí mandavam os outros funcionários embora e não mandavam eu embora. Aí a única alternativa que eu achei foi fazer um trabalho com o Tranca Rua das Almas. Aí nesse trabalho foi feito, depois de um mês eu fui mandado embora, recebi meus direitos tudo certinho, aí recebi o seguro-desemprego. Depois que acabou o seguro-desemprego, eu, depois de um mês, de uns dois meses mais ou menos, eu arrumei outro emprego, aí deu tudo certinho, graças ao seu Tranca Rua das Almas. Laroeixo!